Vai aparecer um zumbi e vai me chegar por trás, vai meter a espada dele em mim, sei lá, que é garfo, acho que é espada, né, machado, eu tenho que ficar correndo dele, ó, ó. Você matou eu, cara. Eu não aguento esse jogo, mano, eu não aguento esse jogo, cara. Vai. Eu não sei fazer isso aqui, cara, tem que ser rápido, rápido onde, mano. Rápido onde, cara. Ah, mano. Rápido onde. Onde que eu vou agora? Se esconde dele, escondei onde? Ah, agora entendi. E agora onde que eu vou? Tirar a cansa, correr mais rápido com ela. Ih, já era. Mano, eu não sei, só sai e mata. Só vai e mata, eu tô indo. Pra direita. Eu fui pra direita, não é? Matos, escorrega aí e corre do cara que tá lá embaixo. Acho, não entendi. O que que eu faço, mano? O que que eu faço? Qual que é a... O que Fighting? O que são? N Vereis, onder outras mãos. O que eles forem se percarem? Tem um barril na casinha, mula, mas eles me acham lá. Se esconde onde? Para que algo chato, cara Onde que eu vou? Para isso, nosso coração é feita Para essas coisas, nossos olhos são feitos Não, senhor Eu corro para qual direção? Aquela direção que eu vou não tem lugar para ir Onde que eu vou agora? Você tem que entrar em uma dessas casas Acha uma casa, beleza Acha uma casa, beleza Não dá para esconder aqui Não dá para entrar em casa nenhuma Um matão de trollano E onde que eu vou para essa direção? Vai na cascinha de uma luz, beleza Ai, obrigado Ah, gente que ele esconda A... 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 A knife seed. Pass these! Full-aid Judas. Aie! Vai! Liga a câmera! Aie! Agora vou топис Atras. Atras. Outro. Agora! A electronic rodar em uma cidade de watchers. Dober nas ruas. Dober nas ruas. Dober nas ruas. Dober nas ruas. Eu entrei no armário agora Eu já saí do armário Mato, muda de vida para o normal, para o menos estresse Eu já estou no normal, sua mula Eu abro isso aqui Eu abro isso aqui, como é que é? No armário tem uma lanterna, jogar para a distração Nossa, estou me trollando Tem alguém? Como é que eu abro isso? Não abre mais Não está abrindo Eu estou preso Bom Entrei E agora E agora Olha para o chão Não tem nada a pegar aqui Vamos abrir então Vai Ais 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 Não, 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 não. Agora vai ser um lugar para se separar sua vida. Agora vai ser um lugar. Não vai ser um lugar. Posso sair? Ele está aqui ainda. Olha o microfone com acessibilidade. Mas que saco! Sai, sua mula! Ele continua aqui. Saiu! Ele está fechando-se. Ele tem uma espiação e um forte! Está fechando-se! Ele 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 tem os barcos foi fechando! He está fechando-se! não fecha não Puxa sua mula Deem parabéns Deixar a pilha Pilha Deixar a pilha Deixar a pilha Puxa Puxa Olha isso Conte ao Pai Nosso Que eles deixam você vivo Sim, obrigado Deus sabe o que eu fiz Ele força meus olhos a reverem Quando estou fraco e quando estou assustado Não tenho culpa se é Judas ou Judá Não sabia nadar Nem se ele tanto me desejava Eu só varia se tivesse força para isso Eu não duvido de ti, meu Deus Mas por favor, poupe-me o sofrimento desses sonhos Mesmo quando estou acordado Não consigo parar de vê-la afogando-se Aceita minha morte como penitência Porque agora que carrego o peso do filho do Papá Nofi Sofro com dores que nunca antes conheci A criança em meu ventre Certamente é o Satanás Tendo em vista a quantidade de pesadelos e agonias Que me acompanha Eu sou sua E volta a bateria Que isso Mato, vê você jogando isso é muito chato É? Tá chato, é estranho Pô, o pessoal tá gostando Ah, deve ser viúr do LOL Quem acha que o cara falou isso é viúr do LOL Então E aí, bota a bateria Por que eu tô ativando a luz, hein? Será que tem mulas aqui? Vou pela porta ou escada? Dois escadas Três portas Quer dizer Dois escadas Três portas Vamos lá Onde que eu vou? Dois escadas Dois escadas Três portas Tem ninguém pra perto não Já peguei duas baterias Vai ter mais necrafete? Vai, 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 vai Vai ter, vai, vai Depois Tem nada aqui A gente tem uma porta, hein? Fudeu Ele tá na casa Eu vou fazer Para o filho que eu saí Atenção 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 Agacha Sua mula Ai, tem uma escada aqui Na hora que eu escondo Debaixo da cama, no... Sai, 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 sai! Sai daqui, seu lixo! Sai! Sai, mula! Sai, mula! Me ajuda, o que eu faço agora, mano? O que eu faço, cara? Apagar a luz, tá bom. Se meu olho doer, eu vou acender, beleza? Meu olho não pode doer, cara. Calma aí. O que eu faço agora? Hein? O que eu faço agora, mano? O que vocês sugerem? Desculpa lá, roto. Ah, desculpa, caralho. É só continuar subindo e depois... Você joga nesse buraco, deve ser legal a animação dessa morte. Oh, meu Deus do céu. Crianças. Esse checkpoint tá muito zoado. Eu também concordo, cara. Eu também concordo que tá muito zoado. Eu também concordo. Vai pra cima, é o que todo mundo tá falando, certo? Onde? Onde? Pra cima. Eu não posso ligar a câmera, que eu preciso ver. Eu também. É... Ai! Oh Ele está atrás de mim. Eu já não fui aqui. Não tem lugar para ir. Consegui? Eu consegui passar. Não. Eu achei que eu tinha conseguido passar de fase. Essa fase é muito difícil, cara. O que eu faço? O que eu faço? Imagina que eu ia a suor correndo atrás de você. Ele está na casa. Cala a boca, mano. O que eu faço? Não tem lugar para ir. Ele está assustado. Ele está assustado. Ele está assustado. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Sai daqui, sai, sai. Deixa eu pular em cima de você. Sai, mula! É o seu mal. É o seu mal. A gente vai me derrubar. A gente vai me derrubar. Númenos opções. Eu não quero jogar mais isso Ah, eu não vou falar Ah, eu não vou falar Ah, eu não vou falar ... ... ... Deita, sua bula! Deita! Deita! Eu não posso curar aqui, gasta tempo de se curar. Eu não sei passar nessa fase, eu realmente não sei. Porque eu não estou na janela, eu não vi janela, galera, vocês são molas. Ele está na casa. Ele está na casa. E o que eu digo é que o Angel de Deus. Ah, para de bater. Eu tenho ele! Ah, ele está na casa. Onde tem janela, cara? Eu estou aqui. Onde tem janela? Onde tem janela? Eu estou nessa posição, o que eu tenho que fazer? Foi dentro de CC. Eu preciso pôr CC. Janela do chão, mas não é aquela que eu entrei na janela do chão? É a série? Onde tem janela? Eu acho que o Angel de Deus. É o que eu tenho que fazer. Não é, não é? Não pode falar tanto! Continua até aquele lugar que você morreu... Onde tem janela? Ok, e agora? Aqui tem alguma janela? Eu tenho que quebrar o vidro não? Tira o vidro e entra. Depois disso ainda. Nós temos que estar em algum lugar perto. Minha espécie vai ter algo por lá. Fala! 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 Então fui aqui! Não puse curativos E aí, continua Não tem curativo, não tem nada Fecha a porta, nunca deixa ela fechada Aí, ai, o boom tá coçando Vê se tem uma lâmpada aqui dentro do armário Mano, no armário não tem nada, cara Qual porta eu abro? Eu tenho bateria, relaxa, tô buscando mais curativos Cara, tem duas portas mais à direita pra ir, hein Pega O papel é precioso Qualquer outro que não seja para cópia do Evangelho de Nova Deve receber a permissão em um diácono O roubo do espelho de papel é que retará na punição de sangue Credo Que maldade Aqui não tem nada Eba, bateria Mais alguma coisa aqui? Não Pega picareta Picareta é machado? Tadinho Tadinho Estou escutando abelhas Vê o Camo jogando nesse jogo O Camo joga o de Slash 2? Ok, o que é o diabo? Estou perdendo? O Camo é bicha que nem eu jogando? Ou não? Ele é macho alfa Ele é bicha também Ele é igual eu Onde tem picareta? Estou me trollando Onde tem picareta para pegar? Onde tem picareta para pegar? Uh, tem uma janela Não quero entrar nela não O que é isso? Objetivo Os filhos não devem temer seu trabalho Mas celebrá-lo como garantira Da sua entrada no paraíso Lembre, não há dor no paraíso Derrapapo a vida de você Mano, o jeito que esses caras querem Eu quero ser Eu quero ser o servo do novo Do Deus novo Olha isso Só tem coisa boa Vou colocar a luz ligada Eu sou mula Essa câmera é boa, né? Tô sangrando Minha vida tá acabando Ela tá me vendo Ou ela tá de trás? É a Calista Acho que eu posso levantar Não posso Ai, para Ave, Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Em Cristo e Jesus Como que eu palo? Pulo Senhora Vamos fazer as pazes Como que eu pulo lá, gente? Opa Que isso? Ah, não quero cartinha, não A senhorita Carson Disse que eu podia dizer Que eles... Ah, vai tomar no cu Esse jogo não amanhece, né? É verdade Ah Mano, eu tô sangrando de achar curativos E agora Empurra a carroça Pronto E agora Pronto Eu sou Eu não tenho curativos. Como que eu escondo? Eu tenho um barril no meu carnal. Ah, eu não quero bateria. Eu quero curativo. Não, sai. Eu já não fui aqui, não? Pra onde eu vou? Eu já não fui aqui com você. Não dá pra abrir essas portas. Aqui eu já fui. Não tem como entrar na casa, sua mula. Eu tô sangrando demais, vou morrer. Ai, graças a Deus, curativo. Ai, Jesus. Por que eu vou empurrar a carroça? O que tem aqui embaixo? O que tem aqui embaixo? Vai ter que... Espera aí. Mata. Agora vai ter que empurrar a carroça pra cercar e pular. De novo? De novo? Aí deve ser só aos poucos. Mas eu pergunto, eu tenho que voltar pro tempo? Como é que... Que carroça? Qual que é que o gasto aumenta a gama do jogo, Mata? Mas a gama já tá bem alta. Tá não? Geometria. Onde tá a gama aqui? Como é que é a gama em português? Como é que é a gama em português? Ah. Ah, já tá no máximo. Cadê a senhora? Senhora? Essa aqui é a carroça? Carroça. Não é essa carroça? É essa? É essa? Essa é a porta que eu vou derrubar, certo? Nessa porta, não. Ah, eu vim dali. Então, beleza. Beleza. Essa senhora vai me pesquisar até o final? Socorro é demais dela. Eu vou derrubar! Eu vou derrubar! Calista Calista Ela tá me seguindo ainda? Um sim, dois não Ela tá me seguindo ainda Ela não cansa não Para, você tem forças, vai Anos de esteira Nossa, cara É a Maria José ou Calista isso? Caralho, a Calista é muito feia Ai, 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 meu mouse bucou Ok Eu tô perdido agora em vocês Mano, mas que mongoloide, cara Eu tô perdido agora em você Eu tô perdido agora em você Eu consegui? Obrigado A Maria José Maria José gente Ai cara, eu tô feliz com a Maria José aqui, ela tá sangrando a Maria José Forasteiro Eu quero te matar Tem que matar ele pra salvar a Mari Precisa achar uma bateria antes hein Para de chorar seu cagão de merda É Jesus ou é o zumbi? Ele tá de colete, é Jesus Ah 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 E aí 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 Porque é só eu nesse mundo não tem mais ninguém sabe ou é sério que o Kami O que é isso? O Kami? O Kami? O Kami? O Kami? O Kami? O Kami? É a minha esposa? Olha isso! Como que eu salvo ela? É a filha do rapaz! Eu sou eu, Josia! Por favor, diga-lhe que eu não... Eu sou eu, Josia! Eu sou eu, Josia! Sinto muito! Sinto muito! E aí, lixo, você não consegue me ver! Ele me escuta! Eu posso fazer barulho, não? Onde a Val levou? Ah, olho pro lado! Isso é para você, Josia! Não! 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 Onde está a mulher? A mulher que arvores o Antichrist! Não! 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 Eu não estou com medo! Dole à shakença. Eu souétil! Pera a soberana. Eu tenho nenhum medo! Espere! O líder do meu inimigo! O líder do meu inimigo! Euあ lucro desse talvez... P citizenship! Idiot! O Deus por favor é isso! Onde é a mulher? Onde eu tenho que conste? Vá! 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 Eu te digo! Eu me desculpe, Mary. Eu me desculpe. Onde está a mulher? As minas, nas minas! Valhazer nas minas! Você nunca vai voltar! Não antes da morte! Nós somos as mãos do Senhor! Nós não podemos falhar! Eles estão estuprando ela? Vão cortar as pernas dela? Estão esticando ela! Ai! Estão aumentando o tamanho dela! Vocês sabiam que na Rússia tem uma universidade lá que se você for baixinho você pode pagar 40 mil reais, mil dólares para ela e esticam as suas pernas? Você fica maior! Esse procedimento tem na Colômbia, Rússia e Canadá, se não me engano. Que diabos são as minas? Olha os peitão dela! Pô, mas eu acho interessante essa questão de esticar para matar. É algo interessante, mano. Pressione o tapa para essas gravações. Beleza. Pressione o tapa para matar. O que é isso? 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 Onde, cara? Onde fica essa porra da mina? O que é isso? 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 Tipo, porque não existe esse palavra portona Só pra deixar bem claro, pesquisa na internet Portona, não existe portona Abre o portão, seguindo o caminho real Mas onde que abre caminho, é só ir correndo Abre a porta embaixo dessa luz Abre a porta Grande embaixo dessa luz, não no canto Nossa, eles são muito burros, mano, sabe nem falar inglês Ou português Eles são muito burros, mano, tipo Além de ter o português deplorável Portona Onde que existia isso, portona Portona Mano Ah, me mata logo, vai, já desisto Já desisto Desisto Na direita ou na esquerda? Onde que tem? É uma porta de correr que abre de lado É na esquerda, você tá tentando ir É na luz No lado esquerdo Mano Mano Mano, que vocês não são Vocês não conseguem ser mais específicos, cara? O que vocês vão falar? Mata, não é nessa posição Nossa, cara Lidar com pessoas Com cognitismo baixo Dá nisso, né? Em vez de vocês serem mais específicos, mano Eles são muito mulas, cara Muito mulas Sabe especificar direito Quando vocês forem trabalhar O chat Vocês vão ficar puto com vocês Ai, eu tenho que esconder agora Ai Ai, eu sou muito mula, mano Eu tentei fechar a porta Era só ter corrido Perdi tempo Falou lixo Eles conseguem pular não, né? Que isso? Eles não me matam aqui não Me matam Opa Obrigado, gente Próxima vez Sejam mais espertos Por favor Sejam mais específicos Porque minha inteligência é muito grande Não consegue acompanhar A plebiscidade de vocês Mulas Isso aqui é a Maria José? Como que eu escapo daqui? E agora, gente? O que eu faço? Ai Mas que buceta, cara Para de comer Eu vou machucar E agora? Onde que a gente vai? Tem buraco na cerca Ah, óbvio, né? Porque que não teria? Tem bichinho aqui? Ai, Calista Ela tá com dentro de um bebê Pera aí Ela é uma mãe de família Mamães não são nervosas São do bem Eu converso com a Calista? Eu converso com a Calista? De um emote de susto Matamula É, é Tem um Dei mais subscribe pra mim É Calista Tudo bem? Ela tá com a Amiga Ela tá com o bebê, mano Conversa com ela? Ela não vai me ver daqui não, vai Ela não te mata Fica safe Ela não te mara Ela é uma do bem Curativo Ela não vai roubar o bebê dela Vai pegar o curativo Ela é autista? Ela é que nem eu? Opa Ah, ela é de boa Eu quero provocar ela Eles vão vir aqui em mim? Eles tão vindo aqui? Ela é meio horrível em mata Ah, dá pra vir aqui Eu queria conversar com ela Parece bem gente boa Portanto, que iam vir Que cinja o lombo Prepare sua mente Seja aberta e moderada Esperar Confie naquilo Receba a revelação Seja santo Pois eu sou santo Ok O marido chegou, mata Os zumbis fazem sexo? Alguém sabe? Não quero provocar ela Eu não quero provocar ela Mas as funções dele de criar bebê são válidas O cara tem espermatozoide Para fazer bebê junto com a vagina da senhora? O barulho é esse? É chuva? Ou irrigação de milho? Eles tão cortando o cana? Não? Ai, meu nariz tá... Meu ouviu tá coçando Agradecendo as coisas que tu criaste Deus nó, fi Que isso? Esse é o planta no cana? Penitência adequada Ganha uma conquista Que isso? Ai, ai, ai... Não, 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 não Bichos Não, festa fechou, eu sou mula! Eu não sei o que você tem! As orelhas foram fechadas! Mano, eu fechei sem querer, era pra ter trancado a porna. Ah, e me viu não? A mula não me viu, lol, lixa do caralho, burra! Tô safe. Tô de boa agora. Esse jogo se passa nos 1800? Isso aqui é manivela de hidrogênio? Sempre deixa a porta fechada, sempre. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tem mais nada pra ser feito aqui, tem? Ah, uma porta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai! O que é isso? Onde que eu pego? Eu tenho que pegar a manivela, onde que tá ela? Onde tem mesa, sua mula retardada? Ah Isso deve fazer o trecho Forçou agora Ah, beleza, pessoal, eu já acho que eu tô forçando Jogando isso, né Nego não conhece meu mesmo, né, mano Eu odeio quando nego acha isso Beleza, eu fico irritado quando olhando um negócio desse Eu vou pôr um comercial E já volto Vai tomar no seu cu X, D, B Não, Buxodaro Aceita ser pensado, Maurício Zé Um, sim, dois, não, muito obrigado, contratado E aí Amém. 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 Onde que eu tô? Não entendi. O que aconteceu aqui? O que eu faço agora? O que eu faço? Tem um buraco na parede Ah, mas vai tomar no cu, cara Mas que saco, mano Eu posso ficar quanto tempo Eu posso ficar quanto tempo de morrer Ah, mano Tem nega aqui, mas que saco Fecha isso Você abriu duas E agora? Tem um buraco embaixo da engrenagem Espera aí Desce a engrenagem Ou é a engrenagem que eu abri lá em cima? O buraco está na parede da Sana Imagina aquele negócio Então está do outro lado Sim Onde está tudo O que é isso? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois devem jogar mais não. Corro, vou correr então, hein. Vamos lá. 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 Isso foi a seconda pela hogar. Vamos lá. Vamos lá. I'll be against you with malicious intent, your enemies seek your name in vain. Do I not hate those who hate you alone? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any grievous way in me. And lead me in the ways everlasting. But where, Lord? Let's go. O que você tem de abelha? Peraí. Eu posso passar em cima da carniça? Ah, eu não cheiro mesmo? Que delícia, ó. Olha que delícia. Carne boa, hein? Bem passada. Delícia, mano. Olha, que delícia. Vamos entrar no sangue? Ó. Ó. Ih, sujei a câmera. Bugou? E agora? Preciso de bateria, hein? Vamos achar a bateria? Como que você dispersa as abelhas do negócio? Tem como se pegar ela no terno também? Não. Como que você tira elas? Suponha que tivesse que estar nessa situação. Que tipo de cheiro faz dispersar elas? Alguém sabe? Abelha não, mosca. Ok, vamos voltar pra lá. Fumaça dispersa elas? Sangue não. Sangue atrai. Ah, mano. Ah, claro que tá fechado, né? Porque não estaria. Fechar. Fazer. 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 É isso aí. Muito grande amor, cão de caça, anjo e vingador Val traiu o portão do templo Traiu a Deus, traiu a mim Busque todo o ódio no fundo do seu coração E transforme em violência para sua punição Val, faz sofrer e implamantar Para seu perdão se negará Val deve morrer Val é a antítese do Nof? E agora? O que eu faço? Sai da fábrica do Fiboi Tem alguma coisa aqui Você vai ter que usar Aris Que pegou lá onde a Kalista está Onde que eu vou agora? Onde que eu vou? Onde que eu vou agora? Não sei onde que eu vou Preciso de vídeo de gatinho Vai para o Minecraft Eu vou Eu vou? Eu vou Vamos terminar essa fase Eu estou gostando desse jogo Volto onde ela estava De breve para o G-Brap Com o lugar de você colocar isso que pegou Eu G-Brap, Kalista, então? É isso? Como que... Como que eu volto para Kalista? Kalista Senhora Que isso? Onde que eu vou agora? Chega 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 desse jogo O que que eu faria nessa posição aqui? Chega 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 Chega